A Comissão Estadual da Verdade realizou hoje a sua sétima audiência pública, ouvindo os advogados gaúchos que se dedicaram à defesa de cidadãos perseguidos por motivos políticos durante a ditadura militar. Para a Comissão Estadual da Verdade, Honório relatou suas derrotas e vitórias em um período difícil para quem atuava como um advogado na área de direitos humanos. Ele resgatou pessoas dos porões da ditadura militar e também foi vítima do regime. Foi difícil para todos, porque a ditadura não levava ninguém em conta. A ditadura, quem não agia de acordo com eles, era sacrificada, era presa. Omar Ferri defendeu os militantes uruguaios Lilian Siliberte e Universindo Dias. Eles foram sequestrados em 1978 em Porto Alegre em uma ação conjunta do DOPS Gaúcho e do Exército do Uruguai. A justiça do Rio Grande do Sul, embora tenha condenado pelo menos um, na minha opinião não teve coragem de condenar a todos, principalmente o delegado Pedro Carlos Selig. Porque um só, o Didi Pedalada, a parte mais fraca de todo esse sequestro, foi o único que restou condenado. E uma funcionária do DOPS, que telefonou duas vezes lá para casa e me informava do que estava acontecendo. Inclusive que iam matar o casal no Uruguai, entregar os filhos para militares uruguaios que não tinham filhos. Quando eles descobriram isto, ela foi intimada a depor na Assembleia, numa comissão da Assembleia. Podem acreditar, o DOPS terminou matando esta mulher. No Brasil, os adversários políticos do regime não eram apenas investigados, presos, torturados. Diferentemente de outros países, vizinhos que sofreram com ditaduras militares, os dissidentes aqui eram também judicialmente processados. A ditadura brasileira, ao contrário das suas congêneres, da década de 60 e 70, da Argentina, do Uruguai, do Chile e do Paraguai, ela processava judicialmente os seus adversários políticos. Então as pessoas que eram objetos de perseguição pela polícia política, elas eram, depois de presas e passarem pela fase de inquérito, onde eram torturadas sistematicamente, etc., elas eram julgadas pela Justiça Militar Federal, que passou a ter competência para julgar os crimes políticos a partir de 66. Os depoimentos dos advogados perseguidos vão ser repassados à Comissão Nacional da Verdade e devem estar disponíveis em arquivo público para quem quiser saber mais sobre o passado recente do Brasil. Nós tivemos, nos anos 80, o famoso caso da bomba na sede da OAB no Rio de Janeiro, em que morreu a nossa secretária, a doutora Dona Lida Monteiro. Nós não estivemos imunes. Nós precisamos lembrar para não repetir. As novas gerações já conhecem um país já em processo de democratização ou em plena democracia. Então, é fácil a gente esquecer o que aconteceu no nosso passado. E um povo que não conhece a sua história tende a repetir os maus momentos. De vez em quando, eu até tenho pesadelos. Porque foram momentos assim... Teve dias que a gente foi muito sacrificado, né? A minha mulher se assustou, achou que eu estava... Acordei aos gritos, estava sendo sacrificado. É uma loucura. Amanhã é o Dia Mundial da Água. E motivada pela importância desse recurso natural, uma escola de Porto Alegre realizou uma atividade que empolgou os alunos do ensino fundamental. Os pequenos estudantes foram às ruas hoje pela manhã com algo simples, mas significativo para os motoristas que encontravam. O dia começou bem diferente para quem passou por essa esquina no bairro Camacuã, na zona sul da capital. Cada motorista recebeu um exemplar deste jornal, que traz informações para conscientizar sobre o uso racional da água. E para acompanhar a leitura, um copo da bebida mais natural do planeta. Conscientiza a pessoa para cuidar mais, entende? De não usar, não abusar, entende? É muito bom. Nós somos nutricionistas, então é legal saber que vocês estão estimulando o consumo de água pelas crianças, porque eles que são o futuro, vão fazer a prevenção dos problemas crônicos. É um bem da humanidade, né? Aliás, é um dos bens que a gente tem que mais cuidar atualmente. O jornal de quatro páginas foi todo criado pelas crianças. O trabalho envolveu 24 turmas da educação infantil até o quinto ano. Precisávamos de atividades diferentes que pudessem englobar esse grupo de alunos, sendo que a educação infantil ainda está mais na parte lúdica. E o quinto ano já pode produzir textos mais fortes. O terceiro ano trabalhou com a ilustração da música do Planeta Água, de Guilherme Arantes. O quarto ano construiu poesias. E o quinto ano, então, pegou reportagens normais de jornais conceituados, internet, e reproduziu essas reportagens na linguagem infantil. E as lições de sala de aula não estão só nas páginas do veículo. Se depender dessa turminha, serão multiplicadas durante toda a vida. É que a água é muito importante e ela está acabando, né? E a gente está entregando o planfeto e a água para dizer que a água é importante. Sem água a gente não pode sobreviver. Uma situação assim, ímpar na vida deles. E eles sendo os autores. Isso foi muito legal, muito bom. E agora a gente ficou olhando eles. Olha o meu desenho e olha que legal! Isso é muito bom. Isso faz a gente acreditar que ainda vale a pena. Viva a água! E também para marcar o Dia Mundial da Água, dois artistas realizaram hoje uma intervenção cultural que chamou a atenção do público da capital. Eles ficaram pendurados dentro de uma rede na ponte da Avenida João Pessoa sobre o Arroio de Lúvio. A ação fez parte do projeto Ecoética e teve como objetivo alertar a população sobre a poluição das águas. E a Companhia de Saneamento do Estado lançou o programa Água Legal com o objetivo de incentivar as pessoas a regularizar a ligação de água de suas casas com as redes da Corsã. A cidade de Alvorada foi o primeiro município beneficiado e o projeto será estendido agora para outras cidades do Rio Grande do Sul. O convênio com as prefeituras vai permitir fazer conexões para instalar redes e infraestrutura em localidades que ainda não contam com abastecimento. E hoje pela manhã tomou posse o novo presidente da Corsã. Arnaldo Dutra assume no lugar de Tarcísio Zimmermann. Arnaldo já havia dirigido a instituição de 2011 a 2013. Ele destacou a importância de uma gestão compartilhada para vencer o desafio do saneamento. O nosso reconhecimento do município como poder concedente, como titular do serviço de saneamento. O nosso reconhecimento de que isso é um serviço local e que tem que ser planejado no município. Nós somos parceiros desse processo, mas essa tarefa é uma tarefa do município e a gente tem trabalhado muito dessa forma no sentido de, de fato, fazermos uma gestão compartilhada. O presidente da empresa, a detentora das marcas Parmalat e Líder, se reuniu nesta sexta-feira com representantes do Ministério Público Estadual para defender a companhia sobre as novas denúncias de adulteração encontradas em vários lotes de leite. Esta é a quarta etapa da Operação Leite Compensado, deflagrada em oito municípios do Noroeste Gaúcho, que resultou na prisão de transportadores de leite e na retirada de produtos do mercado. Nesta tarde, aqui na capital, o presidente da LBR, detentora das marcas Parmalat e Líder, Nelson Bastos, esteve reunido com o promotor Alcindo Bastos aqui no Ministério Público Estadual. O presidente diz que a empresa é vítima de fraude no Rio Grande do Sul. Esse lote que está nessa discussão aqui e o litro apresentado não é um desses lotes. É um outro produto, não é caixinha, é uma garrafa, plástica, é outra coisa. A nossa intenção é procurar acertar. Temos uma preocupação enorme em melhorar a interação entre o Ministério da Agricultura, o Ministério Público e a empresa, para que a gente detete problemas mais rapidamente e possa impedir que eventuais fraudes cometidas por fornecedores cheguem até a casa dos nossos clientes. Segundo Nelson Bastos, nos 13 testes realizados em laboratórios credenciados do Ministério da Agricultura, não foi encontrado formal no leite. Mas quando testado aqui no Rio Grande do Sul, nos laboratórios Lanagro de Porto Alegre e Univales de Lajeado, o componente foi encontrado na bebida. Agora, o Ministério Público Estadual vai solicitar provas para comprovar onde houve a adulteração. As análises que foram trazidas são análises do leite do produto final e as análises iniciais que detectaram o problema, partindo já no leite cru, já no recebimento, já teriam que ter sido detectadas as várias inconformidades, não só do formaldeído, como de outras que foram apuradas também em outros lautos que passaram pela unidade tapejada e seguiram para as unidades para a posterior industrialização. Foram solicitados alguns documentos complementares, além daqueles que foram disponibilizados pela empresa. Foi concedido um prazo de 10 dias para essa apresentação. E a partir do que, montado todo o cenário, nós vamos verificar se houve algum descumprimento do táxi celebrado no ano passado com o Ministério Público. Veja a seguir. Morte de ciclistas em Porto Alegre acende alerta sobre necessidade de convivência civilizada no trânsito. Morte de ciclistas em Porto Alegre